1 mais... 1 mais 2... 1... 1 mais... 1 mais 2... Cara, faz essa conta logo, cara! Tu não tá ligando aqui em tempo e dinheiro? AAAAAH! Ô velho, tem horas aí, cara? Ah, sim. AAAAAH! Cara, o que foi? Tu sabe que não tá dando certo, né, cara? Nossa relação tá uma bosta, tipo... Nada dando certo, cara. Não sei, cara. Fala! Desembucha! Não tô aguentando mais essa situação, cara. Todo dia é a mesma coisa, cara. Ah, eu preciso de um tempo. AAAAAH! Ô velho, tu viu aquele filme lá, cara? Aquele filme Primer? Primer... Primer... Ah, é que os caras... Tipo, a viagem... TEMPO! AAAAAH! TEMPO! AAAAAH! TEMPO! AAAAAH! TEMPO! AAAAAH! TEMPO! AAAAAH! AAAAAH! TEMPO! AAAAAH! TEMPO! TEMPO! É, deu, né, cara? Eu sei que não precisa de tempo, né? AAAAAH! Tchau!